A apresentadora Fátima Bernardes apareceu, gente, em um vídeo em meio a essa luta contra o câncer. Nesse vídeo ela está um pouquinho abatida, ela fala com o poeta Braulio Bessa, já virou manchete, claro, nos principais sites do Brasil. É manchete, por exemplo, no site TV Prime, nessa manchete publicada pelo Jean Fernandes, que destaca aí o momento em que a Fátima Bernardes diz que passar por tudo isso não é fácil. A gente lembra você que a Fátima foi diagnosticada com câncer de útero, ainda está na fase inicial, que ela vai ter que passar por uma cirurgia. Já já trago mais detalhes para você, mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para ter sempre as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode sempre dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, e claro, me seguir lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, vai ser um prazer. O poeta Braulio Bessa, né, estava sempre presente no programa da Fátima Bernardo. Já até ouviu aí um pouquinho da voz dele, porque eu estou colocando aqui o vídeo em que o Braulio e a Fátima, eles conversam. E vocês vão ver nessas imagens que a Fátima está um pouquinho abatida. São imagens publicadas no Instagram do Braulio Bessa. Eu vou colocar aqui para assistir, para a gente ver juntinhos, e na sequência eu falo mais um pouco. Vamos ver. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro. Reconquiste um amor. Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor. Reunime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça. Relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho. Redescubra algum dom. Reaprenda quando errar. Rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Muito. Acho que eu não vou ouvir, né? Não vou ouvir nunca esse poema. Se ele é emocional, né? É. Ai, difícil. Deixa eu beber água, tá bom? Eu abri uma aguinha. Não, muito lindo. Muito lindo mesmo. E é isso. Acho que agora é sexta-feira, bravo. Agora é sexta oficial. Eu tenho certeza que chegou a sexta-feira, como disse o Chico Pinheiro, até que enfim é sexta-feira. A gente viu aí a Fátima Bernard muito emocionada ao ouvir esse poema do Braulio Bessa. Realmente é um poema muito bonito. E a gente, claro, fica aqui na torcida para que ela se recupere o mais breve possível. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.